Há alguns meses atrás eu tinha feito um vídeo com o título de Por que a Europa perdeu a fé? Por que tem tantos ateus na Europa? Mas eu acabei nem postando esse vídeo porque eu achei que não tinha ficado muito bom e tudo mais Acabei postando outros e deixei esse pra lá Só que hoje me veio uma reflexão um pouco diferente Que é por que a Europa não volta a ter fé? Por que não há um reavivamento? Por que não há uma reconversão? Por que a Europa está tão esmagadoramente ateia e eles não conseguem, vamos dizer assim, voltar a crer Porque mesmo havendo um instinto, vamos dizer assim, natural no ser humano Acreditar na existência de Deus, porque não é normal a gente olhar para toda a complexidade e magnitude do universo E mesmo assim achar que tudo isso é fruto do acaso, da coincidência Mas que sem a obra de um projetista, da mesma forma que a gente olha para um quadro lá do Leonardo da Vinci A gente sabe que teve algum autor, teve alguém que fez aquele quadro Que ele não foi um quadro autoprojetado, surgiu pela natureza, pelas leis do acaso Não, a gente sabe que tem um criador Então, por isso que ao longo de todas as eras sempre teve muito mais gente que creu em Deus Do que gente que não creu em Deus, em qualquer lugar que seja, seja onde for Agora, o ateísmo, portanto, ele é antinatural se for pensar bem Porque a pessoa tem que fazer um esforço para não crer Mas ela não tem que fazer um esforço para crer Agora, por que que mesmo assim a gente não vê as pessoas se convertendo ao cristianismo novamente Aquelas mesmas pessoas que perderam a fé na Europa Porque para quem não sabe, a gente vê que na Europa Por exemplo, vou citar um dado aqui que eu li há pouco tempo 3% só dos católicos italianos são praticantes Que vão na missa pelo menos uma ou uma algumas vezes por ano Então, você vê que logo ali no quintal do Papa Onde deveria ser o maior lugar de mais fé em toda a Europa 3% só são praticantes O resto, alguns até podem se dizer católicos ou isso ou aquilo Mas são pessoas que não vivem a sua fé São pessoas que não estão nem se importando com isso Agora, se você for ver os países protestantes também, é a mesma coisa Se você for nos Países Baixos, nos Escandinavos Onde for, você vai ver a mesma incredulidade A mesma questão de mesmo quando percentualmente ainda tem Vamos dizer assim, 30, 40% de crentes Mas são aqueles crentes não praticantes São aqueles crentes que não levam a fé a sério E principalmente entre os mais jovens Entre os ateus, entre as crianças, entre os adolescentes Entre os jovens, o ateísmo é muito comum Ele é muito mais comum do que pessoas que creem em Deus Porque esses mesmos pais irreligiosos Eles criaram os filhos deles de um modo a não crer em Deus De um modo com uma mentalidade totalmente secular Então eles realmente têm um futuro bem nebuloso para a Europa Mas até aí, isso todo mundo já sabe A questão é, por que realmente eles não conseguem voltar a crer Por que a gente não vê acontecer com eles A mesma coisa que aconteceu originalmente Quando não apenas a Europa, mas grande parte do mundo da época Aderiu à fé cristã, se converteu Por que o cristianismo conseguiu se expandir tanto nos primeiros séculos Mas em comparação a gente não consegue ver crescer tanto assim Pelo menos na Europa A gente vê crescer até razoavelmente na América Na África, na Ásia Mas a gente não consegue ver isso na Europa E mesmo se a gente for pegar nesses outros continentes Eu entendo que o crescimento tem sido menor Do que poderia ser e do que aquilo que era para ser Se a gente for comparar com a igreja primitiva Que começou ali, eu só vou dizer do zero Porque tinha doze Então não é do zero Mas foi quase isso E mesmo assim você vê que em poucos séculos Os cristãos já eram a maioria do império Mesmo antes da conversão de Constantino Já era uma minoria expressiva Mesmo sofrendo forte repersecção E hoje em dia a gente não sofre em perseguição Não aqui pelo menos Em lugares da Ásia, na África sofre Mas aqui a gente não sofre em perseguição E mesmo assim a gente não consegue crescer Tanto quanto eles cresciam Então deve ter alguma coisa de errado Talvez com a nossa fé Talvez com o modo que a gente prega O que tem acontecido Que a gente não tem conseguido pregar o Evangelho Da forma que consegue cativar mais gente Consegue levar mais almas para Cristo E consegue fazer aquele mesmo efeito Que fazia na época da igreja primitiva O que é que faz com que aquilo ali Tivesse um efeito tão convincente Na época dos apóstolos E em comparação hoje A gente vê tão menos gente Crendo se a gente vai pregar lá na Europa Tem vários missionários pregando na Europa E mesmo assim a gente não vê a Europa Tendo um reavivamento É uma pena isso Mas é um continente que realmente perdeu a fé Agora, por que que isso acontece? E aqui eu vou trabalhar com essa hipótese Que é aquilo que eu penso a esse respeito Que é a questão dos sinais Porque se a gente for ver bem A forma que a gente prega o Evangelho hoje É muito diferente da forma que os apóstolos Eles pregavam o Evangelho na época deles Se a gente for ver na Bíblia A gente vai ver que existe uma coisa que eles faziam Que a gente raramente ou pouco faz hoje E na Europa menos ainda E por isso há menos gente se convertendo hoje A fé em relação às pessoas que se convertiam antes E essa razão, na minha opinião É justamente a questão dos sinais Porque se a gente for ver bem Eu vou aqui citar vários textos bíblicos Que eu já separei aqui Porque é muito importante tocar nesse ponto É um ponto que a Bíblia toca reiteradamente Tem muito mais versículos sobre isso Do que os que eu separei aqui Mas esses são alguns que provam o ponto O quanto que a Bíblia faz questão de enfatizar Vez após vez A necessidade dos sinais Que seria alguma coisa que iria acompanhar Aqueles que creem Com um tipo de prova De que a fé cristã pregando é verdadeira Uma coisa que acompanhava Não substituía Mas acompanhava a pregação Pura e simplesmente Se a gente for lá, por exemplo Aqui no texto que está na tela Marcos capítulo 16 A gente vai ver Versículo 15 Versículo clássico Esse clássico Vão para todo mundo E pregam e ajá a todas as pessoas Toda criatura Aqui eu estou indo na versão NVI Quem crer e for mais salvo Será salvo Mas quem não crer Será condenado Ok, isso aqui Qualquer pessoa pode fazer isso hoje em dia E para todo mundo Pregar e ajá a toda criatura Agora, veja o que diz o Gássio 17 Logo em seguida Estes sinais acompanharão os que creem E em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se beberam com ferido mortal Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados E aí no versículo 20 diz Então os discípulos O versículo 19 Que é o seguinte É esse Diz que Jesus foi levado ao céu Ok, isso é o seu jeito De Deus Beleza O que os discípulos fizeram Depois que Jesus foi Assunto aos céus Versículo 20 Então os discípulos saíram E pregaram por lá parte E se pregaram Exatamente aquilo que diz Nos versículos 15 e 16 E por todo mundo Pregar a toda criatura E como é que o versículo continua E o Senhor cooperava com eles Aqui O Senhor cooperava com eles Confirmando-lhes as palavras Com os sinais que acompanhavam Então veja aqui A pregação na verdade Ela consistia em duas partes Uma era a pregação em si É aquilo que a gente faz hoje E outra é uma coisa Que dificilmente a gente faz hoje Que é os sinais Que acompanhavam a palavra E por que acompanhavam a palavra? Para confirmar a palavra Ou seja As pessoas Elas não se convertiam Simplesmente porque os apóstolos Falavam muito bem Porque tinham ótimos argumentos Para provar que Jesus Era o Cristo Ou porque eles eram Muito bons de lábia Não era por isso Que eles se convertiam A grande maioria Eu vou aqui citar Vários exemplos líbicos disso A grande maioria Que se convertia É lógico que os apóstolos Pegavam bem É lógico que Essa é uma parte importantíssima Eu estou negando isso Ou ofuscando isso Mas a grande maioria Que se convertia Ela se convertia Porque ela se impressionava Com os sinais E esses sinais Faziam com que elas Dessem atenção e valor A palavra que eles ensinavam A palavra que eles pregavam E como que a gente vê isso? Vamos lá por exemplo Para João capítulo 20 Deixa eu ver aqui Se eu acho o versículo Aliás, perdão Depois vou ler esse do vídeo Vamos aqui para o versículo Do capítulo 6 Algum tempo depois Jesus partiu dali Para outra margem Do mar da Galiléia E grande multidão Continuava a segui-lo Por quê? Porque eles viram Os sinais miraculosos Que ele tinha realizado Dos doentes Então veja só Por que a grande multidão Seguia Jesus? Porque ele pregava bonito? Bom, com certeza Tinha gente que seguia ele por isso Mas aqui enfatiza Que a grande multidão Ou seja, a grande maioria Das pessoas Seguia Jesus Por causa dos sinais Miraculosos Que ele realizava Nos doentes Vamos ver aqui outro texto Está lá em João 7 Versículo seguinte Então tentaram prendê-lo Mas ninguém lhe pôs as mãos Porque a sua hora Ainda não havia chegado Versículo 31 Assim mesmo Muitos dentro da multidão Eles não creram nele Por quê? Diziam Quando Cristo vier Fará mais sinais Miraculosos Do que este homem fez Então mais uma vez Por que eles achavam Que Jesus era o Cristo? Porque eles achavam Que Jesus fazia Porque eles estavam vendo Os milagres que Jesus fazia E pensavam Poxa, é impossível Que quando Cristo vier Se não for ele Se for outra pessoa Consiga fazer mais sinais Miraculosos Mais provas Que acompanhem O discurso que ele faz Então não era Jesus não apenas Tinha um discurso Tem um versículo bíblico Que está lá em Marcos Que diz que Jesus Pregava, curava E realizava E expulsava demônios Então tinha essa tríade Não era apenas Uma das coisas Ele fazia as três coisas Ao mesmo tempo Então é interessante Pensar por esse ponto de vista Porque Jesus Teoricamente Ele poderia nem fazer milagres Se não quisesse Ele poderia simplesmente Ah, vou pregar aqui o evangelho Quem quiser crer Quem não quiser não creia E simplesmente Siga-me os bons Então, mas não Jesus fazia questão De realizar milagres Entre eles E a intenção De que ele fazia os milagres Era justamente Para que a multidão Viesse a crer nele Que os milagres Atestavam a autenticidade Daquilo que ele estava falando Daquilo que ele fazia Aí você vai falar Ah, mas Lucas Se você for ver lá Jesus repreendeu Tomé Porque Tomé Ele só acreditou Depois que ele viu E os outros discípulos Eles acreditaram depois Sem precisar ver Então, historicamente Seria a prova De que a gente não tem Que ter sinais Miraculosos Que acompanhem Nosso discurso Nossa pregação Basta a palavra pregação E pronto Deixa que o Espírito Santo Faz o resto Mas, na verdade Não é bem por aí Na verdade Tomé é um injustiçado Na minha opinião Eu vou explicar isso Porque se a gente for ver O texto em si Isoladamente Ele vai passar Uma falsa impressão De que apenas Tomé Não creu Naquilo que Jesus falou Na ressurreição de Jesus E como se os outros Dez discípulos Aqui eu estou explicando Judas Que provavelmente Já tinha se suicidado Nessa época Que os outros dez discípulos Eles acreditavam Piedosamente Eles não precisaram ver Para crer E só Tomé Tadinho do Tomé Ele foi o único Que foi pego Para Cristo E o único Que entrou Para a posteridade Entrou para a história Como discípulo Incrédio Com exemplo De credulidade Porque como a gente Vai ver aqui Jesus mostrou Seu dedo As mãos Colocou lá Estenda a mão E coloca ao meu lado Para de duvidar E creia Aí Tomé disse Senhor meu Deus meu Jesus respondeu Porque você viu Você creu Feliz os que não viram E creram Então realmente Não há o que negar Tomé Ele só acreditou Depois que ele viu O sinal O que era o sinal O sinal Na mão de Jesus De que ela testava Que era ele mesmo Que havia morrido E ressuscitado Agora será que os outros discípulos Eles foram diferentes De Tomé Será que eles acreditaram Na verdade Se a gente for ver Os outros evangelhos A gente vê que Completamente não Porque Isso pouca gente se lembra Mas se a gente ver aqui Marcos capítulo 16 A partir do verso 9 Quando Jesus ressuscitou Na madrugada Do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente A Maria Magdalena De quem havia expulsado Os sete demônios Ela foi e contou Aos que com ele tinha estado Eles estavam lamentando E chorando O que eles fizeram Verso 11 Quando ouviram Que Jesus estava vivo E foram visto por ela Não creram Verso 12 Depois Jesus apareceu Noutra forma Dois deles Estando eles Estando eles a caminho Eles voltam Eles voltam a contar Para os apóstolos Eles de novo Não acreditam neles E só depois É que Jesus vai aparecer Só que nessa outra ocasião Tomé não estava Entre eles Aí Jesus aparece Entre eles E aí ele se mostra Para eles E aí eles acreditam Claro que depois Ele aparece com Tomé junto Porque Tomé não tinha acreditado Quando ele ouviu Dos apóstolos E aí acontece Aquela cena lá Onde ele fala Bem-avendurados Os que não viram e creram Agora Quem que não viu e creram? Alguns dos apóstolos? Claro que não Porque todos os apóstolos Recusaram a palavra Que Maria Magdalena Deu para eles Maria Magdalena disse Para eles Que Jesus tinha ressuscitado Eles não acreditaram Os dois discípulos de Maús Falaram para eles Que Jesus tinha ressuscitado Eles também não acreditaram Ou seja Eles também não viram Perdão Eles também precisaram Ver para crer Eles não creram Apenas pela fé Ou pela palavra Pelo testemunho Da mulher Ou pelo testemunho Dos dois discípulos De Maús Eles precisaram ver Para crer Assim como Tomé A diferença Repito É que Tomé não estava presente Naquela ocasião Então depois Jesus teve que aparecer Com ele E aí Teve esse encontro pessoal Com ele Mas antes disso Nenhum discípulo Tinha acreditado E por que eu estou Enfatizando isso Por que eu estou Enfatizando que todos Os discípulos Foram como Tomé Todos eles precisaram Ver para crer Porque se até Os apóstolos Eles só acreditaram Depois que eles viram Jesus Ressurreto Diante deles Eles não acreditaram Antes disso Mesmo com o testemunho Dos discípulos de Maús Mesmo com o testemunho Das mulheres Mesmo eles dizendo Que viram Jesus Mesmo eles dizendo Que o tubo estava vazio Ainda assim Eles não acreditaram A não ser Quando viram Jesus Pessoalmente Para eles Diante deles E mais ainda Se a gente for considerar Que eles tinham visto Jesus andar sobre as águas Ressuscitar os mortos Multiplicar pães e peixes Transformar água em vinho Tanta coisa Que eles tinham visto Jesus fazer Então teoricamente Deveria ser fácil Para eles acreditarem Na ressurreição de Jesus Até porque o próprio Senhor Jesus disse Para eles Que ele seria morto E ressuscitaria No terceiro dia E mesmo assim Mesmo tendo visto Tudo aquilo que eles viram Mesmo com o testemunho Das mulheres E dos discípulos Ainda assim Eles precisaram ver Jesus pessoalmente Para se convencer De que Jesus havia ressuscitado E por que eu estou Enfatizando isso Porque se os apóstolos Que eram pessoas Teoricamente espirituais Conviveram de perto Com Jesus Que viram tudo aquilo Que ele fez Mesmo assim Pessoas crentes Pessoas fiéis a Deus Pessoas tementes a Deus Mesmo assim Eles precisaram ver Para crer Imagina um ateu na Europa Imagina alguém Que cresceu Ouvindo teorias ateístas Cresceu ouvindo Que crença em Deus É que nem a crença No Papai Noel Que cresceu Sendo doutrinado Dessa forma Tanto pelos pais Que muitos pais São ateus mesmo Ou simplesmente Largam os filhos Na escola Onde também tem Professores ateus Que colocam essas coisas Na cabeça deles Então se toda Toda criação Que eles tiveram Foi no sentido De que Deus não existe Ou seja Pessoas muito mais Incradas do que os apóstolos Não tem nem comparação E como você quer Que eles acreditem Apenas no mero discurso Se nem os próprios apóstolos Acreditaram na ressurreição De Jesus Antes de vê-lo Como você quer Que um ateu Acredite em Jesus Sem que tenha Sem que tenha os sinais É impossível Não tem como Alguns podem até se convencer Realmente existe Relatos Testemunhos Esses depoimentos De ateus Que se converteram Por causa dos argumentos Lógicos Racionais Tipo do William Lane Craig Argumento cosmológico Calama Argumento da contingência Argumento otológico Argumento teleológico E outros argumentos Lógicos Que o Craig usa Nos debates dele Ele sempre está Muito bem Nesses debates Sempre arrasou Todos os ateus Que ele já debateu Que eu já vi ele debater Agora A grande melhor dos ateus Nem sequer tem Inteligência Para entender Esses argumentos Muito menos Vai se converter Por causa Desses argumentos Desse tipo de coisa Não é isso Que vai manter Uma pessoa na fé Se a pessoa Não tiver algo Maior do que isso Se a pessoa Não tiver um sinal Ela não vai acreditar Ela vai ser Que nem os discípulos Antes de Jesus Aparecer para eles E que nem Tomé Também Então Ela vai precisar Ter alguma evidência Ter algum sinal Algum indício Alguma coisa Mais sólida Mais concreta Mais palpável Porque o nosso cérebro Não vai conseguir Acreditar nisso Simplesmente Pelos argumentos nacionais Algumas pessoas Até sim Mas muita gente não Então é engano Quando a gente pensa Que a gente vai conseguir Convencer os outros Apenas pelos argumentos Pela intelectualidade Pela persuasão Mesmo que os argumentos Serem verdadeiros Mesmo que E são verdadeiros Mas não é o tipo De coisa Que vai convencer Todo mundo Não é o tipo De coisa Que vai livrar A Europa inteira Do ateísmo Bem longe disso Como é que O cristianismo cresceu Como é que ele se desenvolveu A gente vai ver aqui Aqui eu li o texto De Mateus Aqui eu li dois textos De João Que falam disso Mas tem ainda Bom, beleza Vamos chegar então Aqui em Atos 2 Atos 2 É a primeira conversão Em massa Vamos dizer assim Depois que Jesus Depois que ele foi Assunto aos céus Aí realmente Teve aquela primeira pregação Aquela primeira pregação Foi no dia do Pentecostes E nessa ocasião 3 mil almas Se converteram 3 mil pessoas Foram batizadas Nessa ocasião Então A fé cristã Saltou bastante Se você ver Tinha ali um punhado De pessoas Se você for ver em Atos 1 Tinha lá os 12 discípulos Maria Os irmãos de Jesus Devia ter algumas outras pessoas Mulheres que acompanhavam ele E tudo mais Não devia chegar a 100 pessoas E aí De um dia para o outro No Pentecostes Já foi para 3 mil Aí você vai pensar Poxa Mas Eu só lembro da pregação de Pedro Eu também estava pensando assim Eu estava lembrando Só da pregação de Pedro Eu pensei Nossa Será que a pregação sozinha Que levou 3 mil pessoas A se converter Depois que eu fui me lembrar Que aconteceu alguma coisa Antes dessa pregação E que na verdade É justamente O sinal Que levou eles a acreditar E qual sinal foi esse no caso? Foi justamente O dom de línguas Que se a gente for ver Eu não vou ler todo o texto aqui O texto está na tela Se alguém não estiver lendo Se alguém não estiver assistindo O vídeo em si Se estiver só ouvindo áudio Então é só abrir lá em Atos 2 Que é aquele texto que fala Do batismo do Espírito Santo Que é onde eles começaram A línguas de fogo Que apareceram E repousaram Sobre cada um deles E eles começaram A falar em línguas E as pessoas Que estavam ouvindo Pessoas incrédulas Judeus Também pessoas De todas as regiões Do Império Romano Que não eram cristãos Que não eram convertidos Cada um deles Ouvia os apóstolos Falando na sua própria língua E eles ficam impressionados Por isso Como pode Eu estou ouvindo eles Estão falando aí Línguas estranhas Parece gente bêbada Não estou conseguindo Que tipo de gente é essa? Mas eu consigo ouvir Eles falar no próprio idioma E o meu amigo aqui O meu colega Que está do meu lado Também está ouvindo Mas no idioma dele E o outro fulano Lá de tal Também está ouvindo Mas no idioma dele Ou seja, eles estão vendo Uma coisa absolutamente Inexplicável pela razão Que era obviamente Um sinal Um milagre E isso que fez Com que eles Que captassem A atenção deles E cativassem E depois que veio Esse sinal Ou seja, primeiro Veio o sinal Depois disso É que Pedro prega E depois dessa pregação De Pedro É que aí sim Três mil pessoas Se converteram Então é importante Entender isso A primeira conversão Em massa Na igreja Não aconteceu Apenas por causa Da pregação De Pedro em si Por si só Teve primeiro sinal As pessoas Se impressionaram Com esse sinal Então elas tiveram Mais dispostas A ouvir A mensagem de Pedro Por quê? Porque elas viram O sinal acontecer E quando elas viram O sinal Isso fez com que elas Dessem mais atenção Mais valor A mensagem do evangelho O que de outro modo Talvez não aconteceria A gente vai ver Depois um exemplo Claro disso Versículo 43 Ainda em Atos 2 É um texto Que confirma isso Que eu falei Todos estavam cheios De temor E muitas maravilhas E sinais Eram feitos Pelos apóstolos Então mais uma vez Aquelas pessoas lá Elas se converteram E tudo mais Óbvio que a pregação De Pedro Foi extremamente importante Mas elas se converteram Em grande parte Devido às maravilhas E sinais Que os apóstolos Realizavam Não era apenas A questão lá Dos línguos Mas várias curas Que eles fizeram Por exemplo Está lá em Atos 4 Versículo 30 Tem isso que diz Estende tua mão Para curar E realizar sinais E maravilhas Por meio do nome Do teu santo servo De Jesus Então Pedro Poderia pensar assim Poxa vida Jesus pode enviar O Espírito Santo E com o veneno do mundo Só com a minha pregação Então para que sinal Para que maravilha Mas não Ele sabia da importância Dos sinais Então ele pede Estende tua mão Para curar E realizar sinais E maravilhas Por meio do teu nome Do santo servo Jesus Então os sinais São uma coisa importante São sinais Que sinalizam Que aquela mensagem Empregada é verdadeira Logicamente Se a gente for fazer O estudo bíblico Mais amplo A gente sabe Que o diabo Também tem poder Para realizar milagres Tem vários textos Que falam isso Não vou nem Eitar nesse detalhe Aqui Mas Para um incrédulo Para uma pessoa Que nem em Deus Acredita Ela vai se sentir Muito mais atraída Pela mensagem Empregada Através dos sinais Ainda que o sinal Por si só Não seja a prova cabal De qual é a fé verdadeira Alguma coisa assim Lá em Atos 6 Também tem o caso De Estevão Estevão também Empregou para eles Antes de ser apedrejado E morto Mas diz Estevão Homem cheio da graça Do poder de Deus Realizava grandes sinais E maravilhas Entre o povo Então Óbvio que nem todo mundo Acreditou em Estevão Mas Estevão também Realizava Essas maravilhas E sinais Entre o povo Mais um exemplo Felipe Ali em Atos 8 Todo este texto Que eu estou lendo É o início da igreja primitiva Só para mostrar Como o cristianismo original Ele cresceu Não através da pregação Pura e simplesmente Mas principalmente Através dos sinais Miraculosos De bons Apenas da pregação E tudo mais Mas olha que interessante Ele diz que as marcas Que eles ensinavam Olha só que interessante E é justamente Sinais que fizeram Porque a multidão O evangelho Ser acompanhavam E ser acompanhavam E ser acompanhados dos sinais Por eles Paulo ficou Para discutir com ele Alguns perguntavam O que está tentando dizer Estagarela Outros diziam Parece que ele está anunciando Deuses estrangeiros Pois Paulo estava pregando As boas novas A respeito de Jesus E da ressurreição Aí eles vão inquirir Paulo Podemos saber Que novo ensino é esse Que você está anunciando Aí Paulo começa a pregar Não vou ler todos os versículos Aqui Está aqui Quem quiser ler Atos 17 Aqui Paulo faz uma longa Uma extensa pregação Resumindo o evangelho Que ele estava pregando Para eles E é curioso Que parte nenhuma Do texto Diz que Paulo fez Um sinal nessa ocasião Deixe-se que aos gregos Se tivesse acontecido Um sinal Provavelmente Lucas teria descrito E os gregos Teriam ficado impressionados Com isso No entanto A gente não vê nada disso Nessa ocasião E aí Olha o que aconteceu Depois no final Quando ouviram Sobre a ressurreição Dos mortos Isso foi o final Do discurso de Paulo Alguns deles zombaram E outros disseram A esse respeito Nós ouviremos outra vez Com isso Paulo retirou-se No meio deles Alguns homens Deitaram essa ilha E creram Entre eles estavam de Onísio Membro do Aerópago E também uma mulher Chamada Dâmbres E outros com eles Esse foi o maior Fracasso missionário De toda a história Da vida do Di Paulo Se você for ver Todos os lugares Que o Di Paulo Foi pegar Até mesmo Onde ele foi preso Você vê que ele conseguia Converter mais gente Do que aí E olha que Paulo Não estava em lugar qualquer Paulo estava no Aerópago Que era o maior centro De debates De toda a antiguidade clássica Um lugar muito famoso Ele estava ali Discutindo com os gregos Argumentos nacionais Paulo era um intelectual Paulo falava vários idiomas Paulo era um membro da elite Antes de se converter E ele conseguia discutir De igual para igual Até de cima para baixo Vamos dizer assim Com qualquer intelectual grego Naquela época Qualquer filósofo Platônico Histórico Histotérico Não importa Ele conseguia discutir Com qualquer um Se você discutisse com Paulo Paulo tinha argumento Para rebater o que você dizia Se você fosse Filósofo grego Por mais inteligente De tal que você fosse E Paulo usou Nessa intelectualidade Nessa ocasião Para debater com os gregos E provar Que existe um só Deus E que esse Deus É o Deus que ele anunciava Entretanto Você vê que Meia dúzia de gás Pingados Deu atenção para que ele disse O resto A maioria usou Outros disseram Ah, esse respeito A gente ouve outra vez Tipo, né Deixa esse cara falando aí Eu não quero mais saber Outro dia eu escuto E com isso Paulo retirou O sonome deles Ou seja Paulo viu Que ele não conseguia Sucesso nenhum ali E ele teve que sair dali Justamente porque Ele foi desprezado Naquele lugar E você vê que Uma coisa muito curiosa Nesse texto É justamente isso É a única ocasião Onde você vê Paulo pregar para alguém Sem usar de sinais Milagres e maravilhas Ele apenas Debateu com eles Ele apenas discutiu com eles Então isso é aquilo que eu Tanto quero enfatizar aqui Dificilmente você vai conseguir Salvar um ateu Simplesmente discutindo O Facebook com eles Se Paulo Veja bem Paulo Apóstolo Paulo Talvez a maior sumidade Da história do cristianismo O maior cristão Depois de Jesus E um dos maiores intelectuais Já existiram Um cara cheio De espírito santo Culto Intelectual Etc Se nem ele Conseguiu convencer Os gregos Nesse caso Apenas pelo próprio intelecto Apenas um punhado Deles converteu O que faz você pensar Que você vai conseguir Converter os ateus Discutindo o Facebook Batendo boca na internet Mostrando argumentos Cosmológicos Os do Hillary Craig E tudo mais Ou mesmo que vá Pregar na Europa Se usar apenas Argumentos nacionais Não tem nem sentido Pensar dessa forma Porque a gente sabe Que a gente precisa Dos sinais Justamente porque Os sinais É o que vai Atestar a veracidade Da palavra Talvez Estou aqui especulando Talvez Baseado naquilo que aconteceu Em todas as outras ocasiões Que Paulo pregou Em outros lugares Se tivesse sido acompanhado De sinais e maravilhas Talvez mais gente cresse Mas por alguma razão Isso não aconteceu Nessa ocasião E realmente Eles acabaram Continuando A grande maioria deles Continuou Na incredulidade Mas o ponto É justamente esse Apenas a discussão Intelectual em si Não vai levar Ninguém muito longe Você pode sim Converter gente Pelo Facebook Pode criar um blog Converter algumas pessoas Através do blog Um canal do YouTube Você pode Pregar a palavra Em outros lugares Para um ateu E você convencer ele O ateu pode ver vídeos Do Hillary Craig E se converter Através disso E tem vários casos assim Só que vai ser sempre Uma minoria Da mesma forma Que foi uma minoria Que Paulo converteu Naquela ocasião No Areópolis Se você quer converter Gente da mesma forma Que muita gente Se converteu A massa De cristãos convertidos É justamente Através dos sinais Das maravilhas Que acompanha A pregação Até porque Paulo diz lá Em 1 Coríntios capítulo 1 Que a mensagem Da cruz Ou seja A pregação Do evangelho É loucura Para os que estão Perecendo Está aqui Versículo 18 A mensagem da cruz É loucura Para os que estão Perecendo Porque o mundo Não conheceu Por meio Da sabedoria Humana Então Se a mensagem Da cruz É loucura Para esses intelectuais Como os gregos Que Paulo pregou Então o que faz A gente pensar Que apenas a pregação Por isso simplesmente Vai converter eles Vai ser difícil Se não tiver Os sinais Que acompanham A quem se creem Muito dificilmente Alguém vai confiar Na mensagem Que a gente ensina A gente vê A necessidade Dos sinais Desde o antigo testamento O antigo testamento Está cheio De passagens Onde Deus Faz sinais Ao povo de Israel Justamente Para que eles Viessem a crer Inclusive O próprio êxodo Tem muito disso A gente vê Que Moisés Não apenas Confiou em Deus Porque Deus Falou com ele Ele poderia ter Confiado em Deus Só por isso Mas Deus Mostrou para ele Uma sarça Que ardia No entanto Não se consumia Então já era Um grande sinal Depois ainda Moisés não se convenceu Por isso Não só por isso Ele ficou Admirado com isso Mas depois Ela teve um outro sinal Que é a mão dele Que tinha ficado Leprosa Quando ele colocou A mão no peito E depois que ele tirou Voltou a ser Uma mão normal Então Deus deu dois sinais Para Moisés Para mostrar Que ele era O Deus verdadeiro E depois que Moisés Foi falar com as autoridades Do povo de Israel Não pense você Que o povo de Israel Simplesmente Acreditou em Moisés Porque Moisés Era um cara legal Porque ele era bom De argumentos Porque eles tiveram Uma fé cega Assim Em Moisés Não Pelo contrário Ele teve que mostrar Os sinais Para que o povo de Israel Acreditasse nele E o respeitasse Como líder Então está aqui Em Êxodo 4 Por exemplo Que diz A partir do verso 29 Assim Moisés A mão Que eu falei Que primeiro a mão Parecia leprosa E depois a mão Parecia curada E depois foi A questão da vara De Moisés Que se transformou Numa serpente E aí ele jogava A vara A vara se transformava Numa serpente Ele ficou fugindo Da serpente E depois que ele pegou No rabo da serpente Voltou a ser uma vara Então Deus deu três sinais Para assim dizer Para Moisés A sarsa ardente A vara de Moisés E também A da mão leprosa E esses mesmos sinais Não da sarsa ardente Evidentemente Mas o da mão E principalmente A da vara Ele mostrou também Para os arites Para que eles Vivessem a crer E depois Ela teve As dez pragas do Egito Que tem vários Passagens bíblicas Que eu não vou mostrar Aqui agora Mas que mostram Que eram sinais Que Deus enviou Justamente para que O povo cresça Em Deus E lógico A própria abertura Do mar vermelho E depois tudo Que aconteceu depois Uma anaca Ia do céu Tudo Deus fazia Para que o povo Se alicerçasse no Senhor Então não é Simplesmente assim Ah, creia em mim Porque eu estou Dizendo para crer Também havia os sinais Que acompanhavam O povo Que no Novo Testamento São os sinais Acompanhados que creem Que nem está lá Em Marcos 16 Agora você vai perguntar Lucas, por que Então Mesmo Jesus falando Que os seus discípulos Fariam sinais Até maiores Do que aqueles Que ele fez Obras ainda maiores Que as minhas Ele diz Por que a gente não vê Essas obras maiores Por que a gente não vê Muitos milagres No nosso meio Aqui, bom Em primeiro lugar Existem sim Muitos milagres Mas ironicamente Justamente Naquelas igrejas Mais onde assim Contestáveis Se você entra Obras legítimas Eles são igrejas Óblinos eğitimos Não dá para dizer Que ele é um Farsante Nesse sentido Óbvio Que eu creio Que é um farsante No sentido Que a mensagem Que ele ensina Não é uma mensagem Correta Mas aí é uma outra discussão A gente vê lá em Mateus capítulo 7 Que muitos que realizaram grandes sinais e maravilhas Jesus vai dizer para eles que jamais os conheci Jesus não nega que eles realizavam os sinais e maravilhas Mas ele diz que isso não fazia com que eles fossem aprovados por Deus Então uma coisa é você fazer sinais e maravilhas Outra coisa é você ter comunhão com Deus E você estar pegando a mensagem certa São duas coisas diferentes aqui Mas isso é um assunto para uma outra discussão Para outro dia Mas o fato é que é importante que você realize esses sinais Justamente para você Como é que você acha que isso consegue tantos membros da igreja deles Uma igreja assim que teoricamente pouca gente teria disposta a comunicar Mas como é que mesmo assim Mesmo sendo daquele jeito Eu nem preciso explicar Porque mesmo assim tanta gente vai lá e enche as igrejas deles e tudo mais Porque eles têm esses sinais Que todo mundo deveria ter E todo mundo pode ter Porque está disponível a todos No entanto A gente vê que esses que têm dom de cura Muitos dos que têm dom de cura acabam usando para o mal Acabam usando para seu próprio orgulho Para sua própria vanglória Para o orgulho próprio Para muitas vezes lucrar com isso Ou em nome da sua própria denominação Ou para enfim Conseguir N propósitos assim Pouco honestos E se um ímpio consegue realizar milagres Porque teve Recebeu um dom de cura em algum momento E a Bíblia diz que os donos e os chamados de Deus são irrevogáveis Ou seja, se alguém recebeu o dom de Deus em algum momento Deus não vai tirar dele Mesmo que a pessoa apostate Mesmo que a pessoa se desvie Mesmo que a pessoa esteja no pecado Ela não vai deixar de ter o dom Deus não vai tirar o dom dela Porque os donos de Deus são irrevogáveis Como Paulo diz aos humanos Então a grande questão é Se essas pessoas aí Elas receberam o dom em algum momento Porque elas estavam na fé Só que elas não usam o dom corretamente Mas a discussão é Por que as pessoas que receberam o dom Que obviamente Deus não dá o dom Somente para quem vai se desviar futuramente Obviamente muita gente boa Recebe o dom E essas pessoas continuam crentes fiéis Mas onde elas estão? Por que você não vê elas fazendo a mesma coisa Que o Valdemiro lá faz? Por que ele e outras pessoas Que receberam dons espirituais E hoje usam esses dons Para o mal Por que essas pessoas Conseguem fazer isso Conseguem realizar essas curas E as outras que receberam o mesmo dom Não conseguem Ou você não vê elas agindo dessa forma E aqui vem a minha opinião pessoal sobre isso E você pode contestar e tudo mais Beleza Mas a minha opinião Primeiro porque muitas dessas igrejas São aquilo que a gente chama de sensacionistas Ou seja, eles não creem Que os dons espirituais existem hoje E aí é óbvio Se você não crê que o dom existe Você não vai manifestar don nenhum É muito simples Então essas igrejas que se estabeleceram na Europa São igrejas na maioria das casas Igrejas estatais Igrejas estados São igrejas reformadas muito antigas Muitas delas hoje em dia não creem nos dons espirituais Mesmo com Calvino e Lutero creem nos dons espirituais na época deles Essas igrejas com o tempo foram abandonando essas igrejas Então muitos deles são sensacionistas mesmo Acho que os dons espirituais não existem Não estão em atuação Mas hoje aí é óbvio Se você não busca o dom Você não vai recebê-lo e não vai manifestá-lo E outras igrejas Igrejas boas Não estou falando que são igrejas ruins Nem estou falando que todas as igrejas estacionistas são ruins Nada disso Mas muitas igrejas boas Podem até acreditar nos dons espirituais Mas não dedicam nem sequer dois minutos durante o culto Durante a liturgia Para a manifestação dos dons Então é tipo Beleza, a gente crê Mas fica aí para cada um usar na vida privada De cada um Eu não vou me meter nisso E aí esse é um grande problema na minha opinião Porque a igreja contemporânea Ela criou esse conceito A maioria das igrejas Que dons e chamados Se limitam a dois no culto Que é pregação e é louvor Então se você É basicamente o seguinte Se você não for pastor E não for do louvor Você não vai poder manifestar o seu dom O seu chamado durante o culto Durante a ministração E isso para mim está muito errado Porque se você for ver Historicamente falando Se você for ler os documentos antigos A história da igreja A primeira apologia do Justino E outros documentos mais Você vê que o culto cristão Era um culto bastante simples Mas que dava espaço Para essa liberdade Para a manifestação dos dons De todo mundo Então se você tinha dom de cura Tinha um aumento ali no culto Para você manifestar esse dom de cura Se você tinha dom de sermenha de espíritos Tinha um aumento no culto Para praticar esse exercício Para purificar, limpar as pessoas Que tinham espíritos malignos Espíritos imundos Se você tinha o dom de exortação Tinha um aumento ali Para você exortar pessoas Que estão passando por algum problema Alguma dificuldade E assim por diante Ou seja, tinha óbvio Que o dom da pregação O pastor, o mestre E também tinha um aumento de louvor E tudo mais Ninguém está negando isso Ninguém está dizendo Que isso não é importante Óbvio que é Mas não se limita a isso Não deveria se limitar a isso E a gente tem essa concepção De que os outros dons Que não são relacionados Ao louvor e à pregação Eles devem ser manifestados Apenas fora do âmbito Da liturgia Fora do culto E no culto Só tem que ter esses dois dons O dom da pregação E o dom do louvor E isso é um grande engano Na minha opinião Porque Óbvio que ninguém Que vai dizer Que o dom Tem que se limitar Ao âmbito do culto Um pastor não vai pregar A palavra Evangelizar apenas Durante o culto de domingo Um líder do louvor Ele não vai louvar a Deus Somente durante o culto Mas é importante Que haja essa administração No culto também Porque o culto E tese É justamente aquele momento Em que o corpo de Cristo Os cristãos se reúnem Para buscar mais de Deus Para ter essa experiência Mútua Esse compaginamento Dos dons espirituais Essa edificação Mútua na fé Então se não for Para se manifestar ali Então vai se manifestar onde Tudo bem Você vai falar Pode se manifestar Em outros lugares Mas o lugar mais apropriado Que deveria ser Para isso O lugar mais específico Vamos dizer Com essa finalidade É justamente o culto É justamente quando os cristãos Se reúnem coletivamente E essa reunião coletiva É justamente os cultos Então deveria ter Sim na minha opinião Todo culto Devia ter apelo Devia ter mensagem Para curar Pessoas indo lá na frente Quem tem dom de cura Deveria manifestar Esses dons Deveria orar pelas pessoas Para que essas pessoas Fossem curadas Mas o que acontece Como isso é extremamente raro Nas igrejas Que não são Dessas outras igrejas Desse tipo Que eu mencionei agora há pouco Essas igrejas Vamos dizer assim Contestáveis Então como isso é muito raro Acontecer nas igrejas Mais certinhas Vamos dizer assim Então acaba que Até as pessoas Que tem o dom de cura Elas nem sequer sabem Que elas tem esse dom Porque elas nunca tiveram A possibilidade De manifestar esse dom Elas nunca tiveram A oportunidade Então elas deixam O dom amortecido Dentro delas Elas não praticam Elas não desenvolvem Seria como o Messi Se o Messi Nunca tivesse jogado Futebol na vida Vamos dizer assim O potencial O dom O talento Estaria dentro dele Em potência A semente Estaria ali Mas se ele nunca Praticasse Você nunca ia ver Ele jogando bola Ser o melhor do mundo E tudo mais É a mesma coisa Se você tem um dom Mas você não pratica Esse dom Vai ser como se você Não tivesse o dom Visivelmente Externamente falando Vai ser como se você Não tivesse o dom Então E aí eu acho que É isso que acontece Com a igreja moderna Tem outras questões Que envolvem também Obviamente as pessoas Da época de Jesus Você vê que elas tinham Uma vida muito mais consagrada A Deus Do que nós hoje Existem várias questões Que entram aqui Mas eu acho que O principal é essa questão Os dons de Deus São irrevogáveis Se Deus dá um dom De cura para alguém Deus não vai tirar Esse dom nunca Por isso que a gente vê Pastor bem herege Com o dom de cura E curando um monte de gente E está curando mesmo Não é tudo farsa Mas por que a gente Não vê nas igrejas boas Nas igrejas mais Corretas Vamos dizer assim A mesma tipo de operação Dos dons Porque a gente não tem Esse costume Que essas outras igrejas Têm De chamar as pessoas Para frente Todo culto De orar pela cura De chamar as pessoas Comuns Para impor as mãos Sobre o outro Para ver se tem O dom de cura Para ver se esse dom Se manifesta Uma coisa que havia Muito na igreja primitiva E que hoje desapareceu Então a gente acabou Deixando que os dons Se manifestassem Só entre aqueles grupos Mais contestáveis Vamos dizer assim Mais neopentecostais E a gente simplesmente Cresceu sobretudo Cresceu sobretudo porque Estava acompanhado Dos sinais Que acompanhavam Os que creem E que atestavam A veracidade da palavra E hoje a gente tirou Isso de fora Colocou isso de lado Descartou isso Então não há mais Manifestação dos dons espirituais Porque a gente não busca Mais os dons espirituais E os ateus não creem Porque óbvio Não vê esses dons acontecendo Não vê esses milagres Ocorrendo Aí eles não vão crer mesmo Eu posso dizer assim Eu particularmente Embora eu tenha Total confiança Nos argumentos Intelectuais Vamos dizer assim No argumento Cosológico No argumento Teleológico E etc No argumento Na moralidade Também que é muito bom Mas eu não creio em Deus Primordialmente Por causa disso Entende? Eu creio Pela experiência pessoal Com Deus E por milagres Que eu já testemunhei Seja na vida Seja na vida De outras pessoas Eu vou dizer assim O suficiente Para não ter dúvida O suficiente Para não Colocar Para não ser incrédulo Em relação A fé Mas se eu não tivesse visto O céu nenhum Se eu não tivesse Nunca testemunhado o milagre Nunca recebido o milagre Se eu nunca tivesse tido Uma oração expungida Se fosse tudo zerado Para mim Eu provavelmente Talvez seria Como aqueles ateus Da Europa mesmo Porque o normal Do ser humano É esse Eu estou falando Que é o certo Jesus não disse Que era bom isso Jesus não disse Bem-aventurado você Porque você viu e creu Não Ele falou Mais bem-aventurado São aqueles que não viram e creram Mas se a gente for ver a Bíblia Todo mundo que creu Quase todo mundo que crê É porque viu o sinal É porque teve o sinal antes Então esse é o ponto importante A gente não pode descartar Que nós somos um ser humano Carnal Um ser humano falível Um ser humano sujeito A uma série de problemas Inclusive do problema da incredulidade Muita gente tem essas dúvidas Em relação a Deus E por isso é tão importante Ter os sinais que eu testo Que acompanham a fé Como eu falei Eu creio Sem nenhuma sombra de dúvida Inclusive Por causa de muitas coisas Aconteceram Que para mim Está totalmente fora da possibilidade De ser por acaso Por coincidência Bilagres assim mesmo Agora Se eu não tivesse visto Nada disso Talvez eu fosse Como aquele ateu Da Europa E não adianta Simplesmente ir lá E pregar E pregar E pregar E falar Se conver E começar a debater E discutir com ele E mandar meme Mas não é isso Que vai mudar A pessoa Pouca gente Vai se convencer Através disso A maioria Vai ser que nem Tomé Vai ser que nem Nóperos Tomé Como a gente viu Todos os discípulos Que fizeram isso Que ele Que vai ser Eu creio sim Mas depois que eu ver Depois que eu ver Eu creio Deixa eu ver o milagre Deixa eu ver o sinal Que aí eu vou acreditar Agora claro Também tem gente Que é tão teimosa Que nem sequer vai acreditar Com os sinais Para esses O texto de Hebreus De Deus Deixa eu abrir Eu vou contar no texto De Hebreus Capítulo 6 Versículo 4 Ora Para aqueles que uma vez Foram iluminados Provaram o dom celestial Tornaram-se participantes Do Espírito Santo Experimentaram a bondade Da palavra de Deus Os poderes da era Que adivir E caíram É impossível Que serão reconduzidos Ao arrependimento Pois para si mesmos Estão crucificando De novo o Filho de Deus Sujeitando A desonha pública Ou seja O que ele diz aqui Tem também Aquele tipo de gente Que recebe tudo isso Recebe dons espirituais Recebe Tem experiências pessoais Com Deus Com o Espírito Santo Tem sinais Vem milagres Testemunham isso E mesmo assim Dão as costas para Deus Viram ateu Ou abandonam o cristianismo E tudo mais Para esse tipo de jeito Não tem nem volta mais O que o autor de Hebreus Diz aqui Porque se você Mesmo vendo não crer Então aí não tem jeito Meu amigo Aí já era Já não deveria nem ser Eu vou crer Porque eu vi Como Deus falou Bem-avindurados Que não viram e crer Agora A grande maioria Vai crer depois de ver Tudo bem É normal Agora Você mesmo vendo Não crer Naquilo que você viu Aí é demais Aí não tem o que possa ser feito Para quebrar Essa ignorância invencível Aí é uma vontade Muito grande De não crer É uma dureza De coração Assim que nem aquela do faraó E existe gente Que assim Aí não tem nada Do que fazer Existe gente Que vê milagres E mesmo assim Se recusa a crer Lembra muito Os fariseus Que viram Que Jesus Resuscitou a Lázaro E mesmo assim Foram perseguir Jesus E também quiseram Matar Lázaro De novo Porque muita gente Estava crendo em Jesus Por causa de Lázaro Então é muito interessante Tem um texto de João Eu não vou abrir agora Porque eu não lembro Exatamente o capítulo Que está lá Mas que diz Que muitos Dos líderes Dos judeus Acreditaram Dos judeus Acreditaram em Jesus Mas não confessavam Jesus publicamente Porque tinham medo De ser expulsos Da sinagoga Porque valorizavam Mais a glória Procuravam mais a glória Dos homens Do que de Deus Eles queriam mais Ser aprovados pelos homens Do que ser aprovados Por Deus Então mesmo eles Sabendo que Jesus Fazia milagre de verdade E tudo mais Mesmo sabendo que Jesus Era filho de Deus Eles ainda assim Permaneciam na incredulidade Então justamente porque Não queriam perder Certas regalias Que eles tinham E hoje tudo bem Dificilmente alguém Não vai querer crer em Jesus Para não ser expulso Da sinagoga Até porque não tem Muita sinagoga aqui hoje Só que tem muita gente Que não vai querer crer Porque vai saber Que vai ter que mudar de vida Vai ter que abandonar Certos pecados Vai ter que se comportar De uma forma diferente Vai ter que exigir Certa abnegação Que Jesus disse Que quem quer me seguir Tome a sua cruz Tome a sua cruz E siga-me Alguém quer abrir mão Da nossa própria vida Dos nossos próprios desejos Prazeres Muitos que são pecaminosos Estão falando que qualquer Divertimento É pecado Não é isso Mas a gente tem que abrir mão Das coisas que nos afastam De Deus Se a gente quiser Estar mais fácil De Deus Isso não é uma coisa fácil De se fazer E muita gente Prefere cauterizar A própria consciência Se não acreditar em Deus Justamente para não precisar Mudar de vida Porque se acomoda Na vida que está E acha mais fácil Viver como está Prefere tentar convencer A si mesmo De que não existe Vida após a morte Vida eterna Para salvação Do que Ter que aceitar Essa realidade E exigir mudança de vida Quem não quer mudar Então tem muita gente Que é assim também Então não estou dizendo Que se realmente Esses sinais Voltassem a ocorrer Como ocorreu no começo Todo mundo vai se converter Porque nem na época Dos apóstolos Todo mundo se converteu Mas ia ter uma conversão Muito rápida Eu diria assim Se voltássemos hoje A praticar A experimentar Os mesmos sinais Os mesmos milagres Que a igreja primitiva Experimentava A Europa ia se converter Na mesma velocidade De rapidez Com que ela se converteu Originalmente Quando o evangelho Chegou para ela Só que como a gente Pega só metade Da coisa Vamos voltar No versículo de Marcos Até saí No versículo de Marcos Deixa eu voltar lá Como a gente pega Só metade Da missão Da tarefa Que Jesus nos deu E ignora A outra metade Aí acaba Tendo um evangelho Com muito menos sucesso Do que tinha antes Na época deles Então é aquilo Que Jesus falou Vão pelo mundo Vão pelo mundo Pregue a todas as pessoas Ok E estes sinais Acompanharam os que creem Então ele fala Os sinais Que acompanhariam A gente pega A primeira parte E opa Vão pelo mundo Vou pregar Toda criatura Beleza Quando chega Na parte dos sinais Finge que não é com eles Aí depois Na continuação Diz Último versículo De Marcos Então os discípulos Saíram e pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com os sinais Que acompanhavam Aqui é só um versículo Tem dúzias Centenas de versículos Como esse Em todo o Novo Testamento Que mostra Que era justamente isso O que ocorria Os discípulos Pregavam Mas não era apenas A palavra em si Também tinha os sinais Que acompanhavam a palavra E hoje em dia A gente criou uma teologia De que os milagres São desnecessários Uma coisa supérflua Uma coisa tipo Deixa pra lá Ninguém precisa disso Vão pregar O Espírito Santo Vai fazer o trabalho No coração da pessoa É claro que o Espírito Santo Pode trabalhar na pessoa Agora Você acha que a Europa Tá encarnando assim Porque o Espírito Santo Não quis trabalhar? Ou porque A gente não tá fazendo Não tá cumprindo A mesma missão A missão completa A missão plena Da mesma forma Que os apóstolos faziam Na época deles Isso é uma coisa Pra gente pensar Então É isso que eu tinha De dizer por hoje O pessoal Me perdoa Porque a reflexão Acabou ficando muito longa Talvez tenha passado Até de uma hora Não sei Era pra ter sido Um vídeo curto Mas enfim Muitos meus vídeos Acabam virando horas mesmo Então Paciência Acaba sendo muito prolixo Muitas vezes Mas às vezes Eu acho isso necessário Pra enfatizar um ponto Pra fortalecer alguma coisa E lembrando Se você não é inscrito No canal Então Se inscreve Curta o vídeo Compartilha Comenta aí Eu não sou muito De gravar vídeos Mas eu prefiro escrever Eu escrevo bastante No meu site www.lucasbozoli.com Mas de vez em quando Eu vou postar vídeos Aqui Enfim Vamos ver Coloca o sininho Ativa o sininho Pra receber as notificações Porque se você Apenas for inscrito No canal O YouTube Não notifica Muita gente acaba Não sendo notificada Nos novos vídeos Então é isso pessoal Um abraço Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho